Boa tarde pessoal, tá meio atrasadinho, vou tentar dar uma acelerada e deixar um tempinho pra pergunta também. Eu vou falar sobre escalabilidade com o Jam, o projeto de Jam, meu nome é Francisco Souza, tá aí no Twitter. Meu e-mail tá aí no último slide pra quem quiser me contatar. Bom, antes de começar a falar sobre escalabilidade, sobre Jam e essas coisas, quem sou eu, hoje eu trabalho na administração, na gerência do portal Jam do Brasil. Tem um Semente que começou isso, hoje tem eu e o Enders, a Flávia também começou recentemente e também sou administrador e moderador na lista. Eu trabalho na Google.com, a gente usa Python e Jam para desenvolver o G1, que é o maior portal de notícias da América Latina, a gente usa o Python e Jam do lado. E também sou membro do Palabratim, vocês podem ver a logo aqui embaixo. Aproveitar um pouquinho e falar do Palabratim bem rápido, eu tinha me programado pra falar mais um pouco, daí eu descobri que é 25 minutos e 5 pra pergunta. A gente, a ideia do grupo é juntar alguns desenvolvedores pra colaborar com projetos open source e não apenas isso, a gente dá pessoas que querem colaborar com open source e não conseguem, já tentaram e não conseguiram, não souberam por onde começar. Então, a gente desenvolve o open source e ajuda a desenvolver o open source. A gente conhece o site canrailsscale.com, a resposta é no, e tem o canjunglescale.com também, que a resposta é yes. Mas, vou focando aqui, agora falando sério sobre escalabilidade, escalabilidade não é performance, não é rodar rápido. Esse aqui é um exemplo de uma view do Jam, bem simplesinho, ok? Ele recebe o request e escreve um path do request num arquivo, vai ao .txt, e aí retorna o HTTP response, ok. Alguém tem dúvida que esse código roda rápido? Agora, o que acontece se você recebe mil requisições simultâneas nesse código? Esse código escala? O que acontece com o arquivo? Eu abro ele mil vezes simultaneamente, o mesmo arquivo, e tento escrever nele. Esse código é rápido, mas ele não escala. Escalabilidade não depende da tecnologia também, fazendo... Eu sei que vocês estão meio traumatizados com o keynote do Neymar, mas esse aqui é um código em Go, que faz exatamente a mesma coisa, roda muito, muito, muito mais rápido, mas também escala, ele vai receber mil requisições e não vai conseguir trabalhar da mesma forma, ele vai ter problemas para escrever num arquivo. E, novamente, não depende do desempenho, ele é muito mais rápido que o código Python, pode virar, então é rápido, mas não, mas não escala. Ok. Tem um livro, o Carl Henderson, escreveu que aplicações de escala, elas viram com o crescimento de usuários, a aplicação continua funcionando da mesma forma, à medida que os usuários crescem, ela, à medida que os dados dos usuários crescem, por exemplo, o Facebook está sempre, ele não muda muito, à medida que os usuários crescem, e que os dados desses usuários crescem, e à medida que os dados crescem, e que os usuários crescem, elas permanecem simples e fáceis de manter. E esse é um ponto complexo. Então, não é só a sua aplicação como uso que tem que escalar, ou desenvolvendo a sua aplicação também tem que ser escalável, ele tem que manter da mesma forma. E aí, o básico que todo mundo fala sobre escalabilidade, fala sobre o que é escalabilidade vertical, desculpa, pulei, imagina que você tem uma grande caixa que serve a sua, um grande hardware, uma grande máquina que serve a sua aplicação web. O que acontece quando você precisa escalar, você troca essa máquina por uma melhora. Quando você começa a crescer muito, isso fica caro. Mas por quê? Qual seria a vantagem da escalabilidade vertical? É muito fácil escalar verticalmente. Você escala rápido, rápido no sentido de você faz o setup do ambiente muito rápido, mas em determinado momento fica muito caro trocar a sua máquina. E a escalabilidade horizontal, você tem várias máquinas de configuração igual ou não, quando você tem redundância entre as máquinas, é mais fácil de escalar, no sentido de que você simplesmente adiciona ou usar hardware quando você precisa, mas tem um problema, é muito mais difícil de configurar. Ok? É difícil de configurar. A escalabilidade horizontal, ela tem vontade para aplicações que são maiores, mas é difícil configurar um ambiente onde você só pluga uma máquina e pronto, você melhorou, você tem um desempenho melhor. E aí eu mando dúvida, aquele problema lá da escalabilidade vertical, porque é melhor um hardware de 100 milhões de dólares ou 100 hardware de 1 milhão de dólares? Ok? Apesar, quando a aplicação é muito grande, a escalabilidade horizontal vale a pena, mesmo que seja mais difícil de configurar. E dado esse conceito de escalabilidade, como a gente escala aplicações de Django, a primeira resposta é a gente ter que cachear as coisas. O Django, o Python e o Django em geral não estão prontos para aguentar a porrada dinâmica direta, sempre. Nenhuma tecnologia web hoje está. Tipo, muita porrada, ninguém está. Então, dinâmica, conversa estática. Acho que tem um problema que a gente costuma servir conteúdo dinâmico sem precisar. Por exemplo, post de blog. A galera faz um setup com o WordPress e toda vez que o cara acessa o seu blog, o WordPress vai lá e consulta no banco, sendo que o seu post não mudou. De fato, nem o HTML que o PHP gera no final mudou. Por que você não pega esse HTML e bota no disco e serve? O WordPress tem um modelo fácil de invalidar esse cache de HTML, quando você republicar o post, quando alguém comentar no post. Esse tipo de plugins no WordPress para esse. Falando em Django, a gente tem o Static Generator. Hoje, grande parte da estrutura da Globo.com é servida pelo Static Generator. Imagina que alguém publicou uma notícia, ele envia essa publicação aqui do servidor dinâmico, e aí o servidor dinâmico faz um quick publish, que é o Static Generator. Nessa URL ele vai gravar o arquivo aqui. Imagina que você tem o Nginx, você acessa o URL barra index, quando o HTML é um arquivo HTML mesmo. Como a gente fazia antigamente com o Pendo, arquivo FTP, por exemplo. Eu espero que seja só antigamente, ninguém faça mais isso. E aí o usuário faz mil requisições, beleza, o ZL2 estático aguenta. O ZL2 estático aguenta. E o que acontece? Como é que ele valida esse arquivo estático? O cara publicou de novo, ok? Eu atualizo esse arquivo estático. Isso serve muito bem para requisições do tipo GET, em conteúdo que não precisa ser dinâmico. E aí o que acontece é receber mil requisições do tipo POST. O Django também não vai aumentar, o Java não vai aumentar. A menos que você tenha um servidor mega foda lá, que tenha 800 GB de memória RAM. Você pode usar arquivos, você pode botar na fila essa requisição e ir processando aos poucos. Se você precisar de tempo real, você vai precisar gastar mais dinheiro com a máquina realmente. Mas se você pode enfileirar essa requisição e tratar ela aos poucos, faça isso. E aí existem várias tecnologias específicas ou não. Por exemplo, o ActiveMQ não é específico para Python. Você usa um protocolo chamado Stomp para comunicação. Ou o CERN, que é específico para Python. E o ZL2 também. E além disso, a galera tem usado os no-sql para isso. O MongoDB, saiu um post essa semana, se não me engano, sobre como usar o MongoDB no lugar do HabitMQ, que é muito usado para o pessoal do Google. E o Redis também é bastante usado para eles. E aí, como é que funciona? Quais são as camadas de cache dentro do Django? Bom, de cima para baixo a gente tem o SiteCache, que é você fazer um cache pelo Django Contrib Site, que é a aplicação lá que ele traz. Não usem. View Cache, que você faz cache de uma view, o resultado de uma view. É fazer o que o Static Generator faz, só que no Django. Então, eu também não recomendo que vocês façam. Porque quando você faz com o Static Generator, você não chega no stack do Django. Por exemplo, você tem aqui em cima um NGNX, que ele serve o HTML, ele nem desce para o Django. Quando você faz isso, ele vai no Django, só que o Django não processa a view, mas ele chega no Django. Fazer caches de fragmento do template é uma coisa meio complicada. Mas é uma boa alternativa. O ideal é o object cache, quando você faz cacheamento de um objeto específico que você consegue reutilizar em vários lugares. Imagina uma consulta no banco que você faz em 80 views diferentes. Você não duplicou o código, o código está centralizado. Só que se você cachear a view, cada view vai ter esse cache duplicado, esse mesmo objeto. Então, se você cachear o objeto, a chamada do método que está lá dentro, o capsulado, você vai ter esse objeto, e todas as views vão consumir o mesmo cache. Só que o problema com o objeto cache é que quando a gente está cacheando, tem duas coisas que são fáceis. A primeira é gravar no cache. A segunda é buscar o dado do cache. O problema é invalidar o dado do cache. Invalidar o dado do cache é bastante difícil. Tem essa frase aí do fio Calvo, que ele diz que só existem duas coisas difíceis em ciência da computação. Invalidar cache e dar nome para as coisas. Então, saber o momento exato para invalidar o cache, nesse caso, quando você trabalha com cache de objetos, que tem várias pessoas consumindo, é difícil. E uma dica que as pessoas, em geral, dão é evitem apagar coisas do cache quando vocês vão invalidar. Invalidar cache não deve ser apagar o cache. Você sobrescreve com um novo valor. Em geral, tem um novo valor. É muito raro você ter que apagar a mão do cache de fato. Você só tem que atualizar seu cache. Dê preferência sempre atualizar, não apagar. Inclusive, as ferramentas de cache, em geral, são lentas para apagar. O main cache, por exemplo, é bem lento. Em relação às outras. As alternativas. O dia não tem mais back-end de cache. Um deles é o de banco de dados, onde você bota o cache no banco de dados. Relacional, nesse caso, eu não sei. Eu não vejo um caso para fazer isso. Em geral, a gente cacheia uma chamada ao banco. Por que eu cacheia uma chamada ao banco no banco? Sistema de arquivos, o princípio é mais ou menos o mesmo. Ele melhora um pouquinho que o banco que você está colocando lá no sistema de arquivos. Mas evitem colocar. Não coloquem no sistema de arquivos também. Dê preferência memória. Existe o lockman. O lockman, você usa o processo do jungle para gerenciar o seu cache na memória. É legal para o ambiente de desenvolvimento. Mas para o ambiente de produção, não é legal por dois motivos. Você não tem algo especializado em gerenciar cache na memória. E o segundo motivo é a gente nunca sobe uma instância só do jungle. Imagina que você suba oito instâncias do jungle. São oito processos separados e cada um cuida da sua memória. Se você fizer oito chamadas diferentes em cada instância, você vai cachear oito vezes. Porque o cache não é compartilhado entre as instâncias, entre os processos. O dummy cache só retorna true e false e só serve para desenvolvimento. E o main cache que deveria ser usado e gerar para todo mundo. Ou alternativas semelhantes ao main cache. Por exemplo, o rediz. Você tem um cache centralizado que pode ser acessado por diversas instâncias diferentes. E aí no jungle, como é que você configuraria o... vários... No set disso aqui, o jungle tem suporte... No 1.3 ele passou a ter 1, no 1.2, não sei. Não lembro exatamente. Ele tem vários cache da mesma forma que ele suporta vários blocos de dados. E cada cache tem vários locations também. Aqui imagina que eu estou usando o PAI e o MNC cache. Se vocês puderem usar também, prefiram. Porque é uma biblioteca de procuração com main cache escrito em C. Ela é mais rápida. Se vocês não puderem, usem a MPAI por mesmo. E aqui eu tenho três instâncias. Ele faz uma home-hoc. Ele cada hora volta e ele faz consulta. Na verdade, ele grava tudo. Você faz consulta cada vez em um. Tem alguém jogando o Mario aí? E o cache... E só para falar, não vou me alugar muito nisso. O cache é acima do jungle, com vent e squid. Hoje na Globo.com a gente usa o vent. O squid é bastante usado. Também o flicker, por exemplo, usa o squid. É que você tem um cara que ele faz o cache na página inteira. Não serve para todos os casos, ok? Ele faz o cache na página inteira e grava memória, ok? Então, o primeiro cara acessa a página, ok? O vent vai lá, consulta todo o stack para baixo, bate no Nginx, depois bate no jump. E aí, depois, se ele pega esse resultado todo, bota na memória. Se o outro usuário chegar ali enquanto o cache ainda é válido, ele vai servir da memória do servidor, do primeiro servidor. Fica muito rápido e escala muito fácil. O outro caso é usar o Nginx para isso também. O Nginx, bota o cache no disco, é muito rápido também. Mas, caso você não possa usar o NginxSquid, que usa a memória, você pode usar o Nginx. O outro caso comum é você pegar, usar o VueCache, que você faz o cache da Vue, coloca no maincache e bota o Nginx para consultar no maincache. E aí você não tem aquele problema de descer no stack do jungle. Outro ponto, para aplicações que têm muita interação no usuário, a sessão pode ser um problema na hora de escalar. O padrão de Angular usa banco de dados para back-end de sessão, e tem mais ou menos a mesma coisa que o maincache tem, que o cache tem com o back-end. Que é o banco de dados, o sistema de arquivo, e o maincache de si. Existe aí no Thumb Park, que é o Redis, o MongoDB, que está... o MongoDB a galera quer usar para tudo agora. E o Toco Cabiné, que é uma implementação do DBM. Quem conhece aí o DBM? Tem uma galera aí que é mais antiga que conhece o DBM, sabe o que é DBM. Mas ele é muito rápido também, ele é chave-valor também. E existe uma evolução dele que é o que outro, o Cabiné, que é melhor. No próprio site deles eles falam com que outro Cabiné é melhor. E o que usar para a sessão, né? Depende. Se a sua aplicação não usa muito a sessão, você precisa ter outra instância do maincache, ou ocupar o seu maincache com sessão. No caso, na Globo.com a gente usa a sessão, por exemplo, só com o nosso admin. Então fica no MySQL mesmo. Ok? E tem que usar um lugar centralizado para que, se você tiver, por exemplo, várias máquinas embaixo de um balanceador, você não tem que ter persistência de sessão nesse balanceador. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre os balanceadores, mas quando você usa a sessão do HTTP normal, em memória, você tem que ter persistência no balanceador para caso você caia em uma máquina diferente, ele conheça a sessão. Quando você usa uma sessão que a aplicação cuida com o maincache ou com o banco de dados, o balanceador não precisa cuidar da sessão. E o seu balanceador também fica mais rápido, que é uma coisa menos para ele fazer. E agora falando um pouquinho sobre a escalabilidade do banco de dados, o que entrou no 1.2 foi suporte a múltiplos bancos de dados. Imagina que você tem um master onde você escreve um ou mais slaves onde você lê. Por exemplo, aqui no MySQL, imagina que esse MyProjectSlave esteja numa partição em memória, por exemplo, uma partição usando TMPFS no Linux. E esse aqui está no disco mesmo, eu gravo nele. Ou seja, a minha leitura vai ser muito rápida, porque eu vou ler de certa forma da memória. Pode ser que só o meu banco, se tem um banco só, esteja na memória, mas sem usar o memory do MySQL. Eu estou usando o memory do sistema operacional. Então a leitura vai ser rápida. Ou eu posso ter vários slaves para a leitura. E como eu faço isso? Eu tenho um counter, que é um objeto que tem que ter quatro métodos. Um que retorna o banco de dados que vai ser usado para a leitura, o outro que vai escrita. Aqui você pode fazer um round robbing na hora de ler, ou um aleatório, pega o handle.choose, eu acho que escolhe, você passa uma lista de leitura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você escreve sempre no master. Para criar a relação, esses dois aqui são muito úteis para o setup master e slave. E qual é a vantagem desses dois aqui? Para você fazer o charge, é a língua de aplicação. O que seria o charge? Você coloca pedaços, por exemplo, imagine que eu tenho uma app, uma app de um blog, e eu digo assim, todos os módulos dessa app vão ficar nesse servidor de banco de dados, todos desses vão ficar nesse. Eu divido, e aqui eu recebo, na hora de escrever e de ler, de ler e escrever, na verdade, eu recebo um módulo, dentro do módulo tem a app dele. E aqui eu digo, esses dois objetos podem ter relação entre eles. Em geral, a galera verifica, aqui eu estou verificando se eles estão no mesmo banco. Se você separar por app, o ideal é você verificar se eles estão no mesmo app, ou sempre verificar se estão no mesmo banco. Não crie relação entre bancos diferentes. Se dois objetos têm que estar relacionados, eles têm que estar no mesmo banco. e esse 5DB é o comando de 5DB que ele roda tudo, o 5DB lá. E aí ele vai gravar tudo no master, no banco de dados depo, lá do John. Quando você rodar o 5DB, você também recebe o módulo e qual é o banco de dados que está sendo rodado o 5DB. Perdão. Quando você roda o 5DB com os últimos bancos de dados, você diz qual é o banco de dados que você quer usar. E ele chama no router esse método, para dizer se nesse banco de dados, esse módulo pode ser gravado. Eu estou retornando o true para tudo, porque eu não estou fazendo shard, eu estou fazendo o master e slay, então os dois pontos de dados que eu tenho. Vamos dar um pouco. O jungle não tem suporte nativo, não é no SQL. Existem soluções de terceira, ou no Google Summer Code, onde as pessoas trabalharam, tem uma branch dentro do jungle, com suporte a não SQL. é um dos projetos mais genéricos, ele cria uma camada com o jungle no real, ele cria uma camada e aí, mais abaixo, outros projetos implementam essa camada. Existem casos de pessoas que usaram o caçando, o couch de bi, o mongo de bi. Vai ter uma palestra sobre o mongo de bi, acho que depois do almoço, vai ser para o cristiano, não sei em qual sala vai ser, vai ser sobre o mongo de bi de ângulo. Mas, assim, a minha opinião é que não deveria existir no jungle, nativamente. Não é certo abstrair bancos de dados relacionais da forma que você abstrair os dois da mesma forma, porque eles são muito diferentes. E aí, fazendo o seu código, melhorar a performance do seu código. E aí vocês podem falar assim, pô, mas o cara falou que escalabilidade e performance não tem nada a ver. Nesse slide aqui eu falei que não tem nada a ver. O código roda rápido, mas ele não escala. Mas lembra que eu mostrei o outro de Go e eu falei que ele roda muito mais rápido? Se você fizer um teste no código do Go, ele vai entregar mais requests. Ele vai falhar um monte de requests, mas ele vai entregar mais. Por quê? Escalabilidade não é performance, mas se você tiver uma boa performance, você vai escalar mais fácil. Se você finalizar o request antes, você vai conseguir atender a mais requests. E esse era o que aconteceu com o caso de código compilado. Então, mas antes de mais nada, não saia adquisando porque você acha que o código está lento. Verifique se o seu código realmente está lento. Existe uma parte do benchmarking para isso, o JMeter, que é bem antigo, e o Funkload, que você escreve os test cases em Python, só que você cria um test case, que ele erra no Funkload o test case, e ele cria, e aí ele roda esses testes e gera um relatório bem maneiro, gera um gráfico bem, é bem legal para usar em ambiente de produção mesmo, fazer testes de carga e gerar esse relatório para o seu gerente, por exemplo. Ou para você mesmo, ele tem vários formatos de saídos diferentes. Existe uma interface web que um colega nosso desenvolveu, como é linguagem fun, que ele chamou de Rockload, que é uma interface web pro Funkload, que ele só... é um cara possível no Funkload, mostrando os resultados mais bonitinhos. Profiling, o Python tem o método profile, que ele faz profile na sua aplicação, e tem o cprofile, que é a implementação do profile em c. Prefiro usar o cprofile se você puder usar c. Se tiver no Google App Engine, por exemplo, você vai ter que usar o profile. Ele gera um relatório sobre a execução de uma função, essa aqui é uma função que significa se o número é primo, e o pior caso de execução dela é quando o número é primo. é quando o número é primo. Se ele for par, ele já morre logo. Se ele for dois, ele já retorna logo. Então eu peguei um número primo grande e eu odeio aqui, é claro que é boçal, não tem nada de mais, o resultado seria esse. Só que a nossa ideia é fazer profiling no Django. Uma novidade do Django 13 também é o Request Factory, que serve... e aí você conseguiria fazer o seu profile aqui, passando o request pra ele, que o request você monta pra Request Factory. Só que é um problema, né? Não façam isso, porque a Request Factory, aqui vocês veem claramente pra que que ela serve. Ela serve pra testes. E profiling a gente não faz em ambiente de teste, em geral. A gente faz um ambiente de staging e umas vezes de produção. E esse é o código da Vue, ela busca no banco e tal. Eu tô fazendo profiling de uma Vue que busca todos os livros no banco. Só que usando a Request Factory, o problema é que o resultado... não dá pra confiar que é verdade, entendeu? Você não acredita. Você não consegue acreditar que realmente aquele resultado é verdade. Então, o ideal é você fazer profiling no ambiente de produção. Só que, claro, não vai fazer profiling com o seu usuário. Faça você o profiling de alguma forma. Aqui tem uma Midrower, por exemplo, se ele receber o parâmetro no Get, ele faz o profiling da requisição, daquela requisição. Aquele processo Request, processo AView. Eu cortei porque ela não cabe aqui, mas isso tá no GitHub, vou mostrar o link no final. E aqui eu tenho os dados daquela chamada. Não é nada porque tá no ambiente local com cinco registros no banco de dados, não tinha FK, não tinha nada. mas no seu ambiente de produção você vai ter informações sobre quanto tempo você gastou em cada função. O tempo total de cada função, quanto você gastou por chamada, quantas chamadas você teve a cada função. E a API do seu profiling permite você ordenar como você quiser esse resultado aqui. Se você quer ordenar pelo número de chamadas, pelo tempo, você consegue ordenar. E aí, naquele ponto da escarabidade horizontal, se é difícil, eu falei, existem algumas ferramentas que te permitem escalar quase sem dor, que eles cuidam dessa parte, dói no bolso, às vezes, dependendo do tamanho da sua aplicação. O Heroku adicionou suporte a Python, foi bem receente como beta, e essa semana eles liberaram um oficial de dar um post no blog com a aplicação em Flash, como exemplo. Web.io e o Gondor, que são modelos bem específicos para o Django, clonados do Heroku. O próprio Google App Engine também, mas aí você já pode ter um banco de dados relacional. Bom, basicamente era isso. Esses slides são em HTML5, eles estão... Eu vou treitar daqui a pouco, mas lá no GitHub vocês podem acessar que vai estar lá. Meu e-mail é esse, se vocês quiserem me mandar e-mail. tem um tempinho aí para perguntas. Alguém quer? Alguém quer? Alguém quer? Alguém quer? Salve, Márcio. Nós temos um tempinho para perguntas, pessoal. Então, só levanta a mão e leva o microfone. Ok? A minha pergunta foge um pouquinho desse esquema de banco de dados. No caso da Google, por exemplo, você não pode tirar o site fora do ar para poder fazer a atualização do sistema. Como é que você faz então para poder invalidar um cache, sendo que, por exemplo, você trocou o HTML5 que está sendo chamado, a página principal ali. Vai ter um funcional, alguma busca, alguma coisa. Você precisa atualizar, vai ter um campo diferente com o drop-down como teve a pouco tempo lá mesmo. Como é que é feito esse esquema para poder não tirar o site fora do ar, mas atualizar os arquivos de estar na produção mesmo e invalidar o cache? Existem várias camadas. A primeira é quando a gente muda algo para o back-end, o cache de front-end, geralmente o NGINX, ele fica em stale. Se desligar o back-end, o NGINX fica entregando uma página desatualizada, ele não vai dar erro. Eu posso desligar a página que entrega o conteúdo dinâmico, o servidor, eu posso dar um shoot-down nele, ele vai ficar entregando o conteúdo desatualizado, mas não vai dar erro. Aí quando a gente atualiza a página, quando a gente faz o click-publish, quando a gente, por exemplo, atualizar a notícia, ele tem que fazer o click-publish e trocar a notícia. Quem cuida disso é o stash generator, ele substitui o arquivo, em teoria, existe uma janelinha ali que o arquivo está sem o conteúdo, mas aí tem uma outra camada de cache na frente, que é o varnish, que tem o cache na memória, em geral é por 10 segundos, então eu posso apagar o arquivo do disco e em 10 segundos eu posso colocar ele de volta, que, no melhor caso, eu tenho 10 segundos, se eu tiver apagar quando eu tiver no oitavo segundo eu vou ter 2 segundos. Em geral, a gente tem várias camadas de cache que nos permitem fazer essas mudanças, mas em casos de mudanças muito críticas, eventualmente a gente já chegou ao site do ar, de madrugada. O G1, o G1 completou 5 anos, teve uma vez, foi quase uma vez, de cair o site do g1.com.br, que é estático, de um G1 é estático. Mas a parte dinâmica em janelas e atualizações já aconteceu em outros casos, mas a parte estática de sair do ar só aconteceu uma vez. A gente mudou a nossa impressão toda, trocou o servidor para usar o apache e passou a usar o endoinex. só uma observação sobre o VARES. Você comentou que tanto o VARES quanto o SQUID são usados para montar a página inteira. O VARES, eu não usei em produção, usei o som teste, mas ele implementa um protocolo usado em CDN que você pode estabelecer estratégias de cache diferentes para pedaços da página. Então, se alguém quiser experimentar, a gente usa principalmente SSIs, porque às vezes a página não muda, mas tem uma caixinha ali do lado que tem que mudar de 5 em 5 segundos e aí a gente bota um SSI. Antigamente a gente fazia muito com a Jax e agora a gente está botando SSI até por SEO e essas coisas. E aí o SSI tem um... O SSI todo mundo sabe o que é. É o clube virtual que ele faz de um arquivo HTML e o servidor faz isso então ele tem um tempo de cache diferenciado do resto da página. Mais uma pergunta pessoal. Vou agradecer então novamente o Francisco.